Como é que é pessoal? Tudo a andar? E uma tática hoje, não era? Isso é que vinha mesmo a calhar Então vamos lá! Eu vou-vos fazer aqui a apresentação de uma tática E a tática chama-se Voodooablo E é um sistema, um desenho tático em 4, 3, 1, 2 Hoje eu vou começar ao contrário Normalmente começo sempre por mostrar as instruções Dar ali uma quantidade de informações Hoje vou passar aqui já E vou aproveitar para vos mostrar aqui em loco Aqui num gameplay Um jogo, este jogo já foi efetuado Vou mostrar aqui só os melhores momentos Mas vou aproveitar para vos mostrar Mais ou menos todas as fases do jogo E dar algumas informações Da forma como se vai desenrolando Ok, vocês como já puderam ver aqui A formação é... É um 4 4, 3, 1, 2 A ideia será ter dois jogadores rápidos à frente Como a maior parte de vocês já sabem Devia saber Vou brincar mas pronto Ok Portanto Processo Processo defensivo Como vocês veem A equipa encolhe bastante Ficam dois jogadores na frente Os dois pontos de lança Eles não colaboram muito No processo defensivo Quando se dá a transição ofensiva Eles entram rapidamente em jogo Muitas vezes entram Entram logo em jogo Através de uma bola direta A entrar num dos pontos de lança Pronto Eu vou ver se consigo equiparar Para vos mostrar então Aqui Aqui vai ser Vamos ver aqui O desenvolvimento no processo atacante Como é que a equipa evolui no campo Então isto aqui A equipa transforma-se Evolui praticamente para um Um 2-3 2-3-3-2 2-3-2-1-2 Qualquer coisa assim Como vocês veem Os laterais Eles jogam por dentro Isto é uma tática Que não procura Não procura Explorar muito A largura A ideia é Sobre povoamento da zona central E jogar e aproveitar ali Os terrenos interiores As zonas interiores Para chegar à baliza adversária De uma forma rápida A tal verticalidade Do jogo Vocês viram aqui O exemplo de um ataque Aqui vão ver outro Podem ver como é que a equipa se desdobra Os pontos de lança Normalmente tentam sempre Abrir um pouquinho A ideia seria um de cada vez Não os dois ao mesmo tempo Para ter sempre ali uma Uma referência na zona central Na frente Para receber a bola A qualquer momento ali Na cara do Do Redes Como vocês podem ver A tal evolução Para 2-3 Vocês veem os laterais Estão como suporte Eles apoiam Mas a ideia É estarem sempre prontos Para se No caso De sermos obrigados A mudar de processo Fazemos A tal transição defensiva A equipa não estar Não estar muito Descompensada Como vocês veem A equipa não está Também estamos a jogar Contra um sistema Contra um sistema Contra o sistema do Leicester E não nos encontramos muito Muito desequilibrados Aqui vai ser o golo até O Ruff A bola foi Metida ali Nas costas Da defesa Do Leicester E fizemos o golo Então agora vou Aqui Só vou-vos mostrar então O processo defensivo Como é que Isto funciona mais ou menos É assim Uma linha de 4 normalmente Com pouca pressão Há ali um losango Ali no meio campo Que normalmente Andam ali muito junto Basculam sempre De um lado para o outro Às vezes Há algumas dificuldades A defender Quando esse tal losango Não bascula Não bascula Rapidamente Digamos Aqui podemos ter sofrido o golo O Slimane arrematou E uma grande defesa No nosso guarda-redes Como vocês veem Eu estou aqui no save do Leicester Que é a tática Para mim Esta tática 4-3-1-2 É a tática main Digamos Ainda não usei outra Nesta época Tenho também outra carregada Como vão poder ver Mas Esta é a tática É a tática core Digamos É a tática Sempre de O plantel foi formado Em função desta tática Nem sequer sei se vou Utilizar ou não O outro sistema O outro sistema Um pouquinho mais Mais atacante Digamos É Muito mais Muito mais ambicioso Digamos Este é um Mais um Um sistema De Defender bem E sair rápido ali na transição Encaixar ali bem o contra-ataque Para a finalização Aproveitando ali algum espaço nas costas do adversário O estilo de jogo então Já vos explico como é É É um jogo muito vertical Sempre com os olhos na baliza adversária Muitas vezes quando 2-3 toques estamos Estamos na baliza Estamos cara a cara com a equipe Sobremos um penalti O jogo ficou igual Digo já E como vocês podem ver A equipa troca bem a bola Defende minimamente bem Claro que É um sistema Que não tendo Não tendo Muita gente nas laterais Ou seja O posicionamento dos jogadores está muito Em zonas centrais É óbvio que às vezes Temos algumas dificuldades em defender Quando a bola cai Quando há equipas que jogam muito ali pelos laterais Como vocês podem ver Aqui o ponto de lança até fechou ali Fechou ali a zona E a equipa está Minimamente bem posicionada Dentro desse sistema E se vocês virem Os jogadores estão todos Estão todos com Todos os jogadores Têm uma referência Os meus jogadores estão todos Com uma referência E estão todos a fechar bem Aqui o problema Nesta situação por exemplo Seria o Musa Ir para o drible Passar E então a equipa Ficava completamente descompensada Aqui no momento anterior Se por acaso o Musa Não tem recebido bem a bola Fizesse um movimento interior Íamos ter algumas dificuldades Com aqui o número 14 O número 14 O Gozem Tinha que ir fazer a dobra E a partir daí Ficávamos ali Um bocado Um bocado posicionados E íamos Provavelmente Se foi ter ali Um ataque Perigoso Do adversário Na sua essência Era só isto Que eu vos queria mostrar Aqui mostrar mais ou menos Como é que a equipa se posiciona Como é que são os processos Como é que funciona cada processo Basicamente é isto Eu vou sair agora do jogo E vou então Vou-vos mostrar aqui Como é que estão aqui as Como é que estão aqui as As funções E as instruções E a Eu jogo com uma quantidade de controlar Eu gosto de jogar em uma quantidade de controlar Neste FM E muito fluida Tenho-me dado Minimamente bem Com estas mentalidades E com esta formação da equipa E Normalmente tenho que compensar Com outras instruções Dentro deste Dentro desta Desta mentalidade E formação da equipa As instruções Que eu dou à equipa São estas Tento Tento Lá está Tento estar ao máximo o jogo Tento que Jogo sem extremos Para que os adversários Também joguem mais por dentro Muitas vezes deixam O extremo por fora E jogam eles por dentro Dão ali uma linha de passo Muitas vezes na primeira fase Na primeira fase De construção E é uma ajuda Às vezes preciosa Há uma linha de passo ali Que entra no lateral Que entra por dentro Do extremo O extremo está por fora E permite-me progredir Com Em posse Digamos O resto não há aqui mais nada Está aqui o passar para o espaço Que tem uma razão de ser Se eu quero explorar O espaço atrás Da linha adversária Tenho que passar para o espaço Para haver mais Para haver mais bolas No espaço vazio Para os meus jogadores Irem procurar Atrás da defesa adversária O explorar por meio Não faz sentido Eu ter tanta gente no meio E depois Andar a jogar pelas aulas Pelo menos nesse sistema Às vezes funciona Às vezes no FM isso funciona Mas não é o caso O resto Tento não jogar muito Se eu meter mais Que passo mais direto Vai haver demasiadas bolas Demasiadas bolas bombeadas Ali para a frente da área E eu não quero Eu quero Jogar Aproveitar a tal verticalidade Quando não há espaço Mas quando não há espaço Quero progredir em posse Quero fazer um futebol apoiado Em posse E depois circular a bola ali à frente da área Até que surge ali uma oportunidade Para a bola entrar ali Entre o defesa central e o lateral Normalmente nunca erraram entrar entre os dois centrais Pronto Basicamente é isto Isto depois tem aqui umas instruções A pressão individual é muito baixa Nos jogadores Porque eu não quero que eles saiam Para não desposicionar o bloco Ou seja, eu quero que defendam Para depois sair na tal transição rápida contra-ataque Há umas contas de teorias Uns dizem que deve ser uma coisa Outros dizem que é outra O contra-ataque é uma coisa A transição a outra Basicamente é o mesmo É uma forma rápida de chegar à baliza Digamos assim O que é que eu vos vou dizer mais? Fatores críticos do sucesso desta tática São os dois pontos de lança Se eu quero explorar O espaço Tenho que ter Jogadores rápidos Com bastante aceleração E bastante velocidade Porquê? Porque se não tiverem Eles não vão Por muito que as bolas entrem no espaço Eles não vão conseguir Não vão conseguir captar essas bolas Ou não vão conseguir e buscá-las Pronto Os dois Os dois pontos de lança nesta transição fundamentais O construtor do jogo tem que ser Obrigatoriamente um bom jogador Num aspecto técnico do passe Na visão do jogo Porque é ele que muitas vezes vai Vai fazer esses lançamentos no espaço O fator crítico do sucesso para esta tática Serão os laterais Os centrais Porquê? Porque nós estamos a defender com Nós defendemos praticamente com oito jogadores E quatro deles se defendem por dentro Ali no meio campo Muitas vezes o lateral vai-se ver ali à rasca Como dois jogadores Basta Basta haver ali o dois para um Numa aula E vai ser o central que vai ter que dobrar Muitas vezes Eu como sempre Em todas as táticas Eu aconselho sempre Jogadores rápidos E Outra coisa que eu quero dizer é que Esta é uma tática que Contra equipas muito pequenas Ou equipas que se fecham melhor Normalmente não é Muito difícil Pode ser Podemos marcar Já ganhei muitos jogos Contra equipas Mais fracas Que se fechavam bem Mas às vezes É muito difícil Entrar no bloco Porque eles também se concentram no meio Eles estão motivados É muito difícil Ganhar ali os duelos Às vezes é complicado Daí eu ter a outra tal Outra tal de cabrelatas Que eu vou falar num vídeo Que num vídeo Futuro Pronto Ou seja Eu aconselho esta tática Mais para Equipas médias Ou até Pequenas Não sei se Porque Equipas pequenas Sei lá Eu por muito que jogue em equipas pequenas Normalmente eu gosto de jogar Como uma equipa Média grande Por isso Aconselho para equipas médias Para equipas grandes Esperemente Vejam Vejam Como é que Esperemente vocês Assim Porque Aquilo que eu penso é que Se eu vou explorar o espaço Eu tenho que Tenho que jogar contra equipas Que me deem esse espaço Há muitas equipas que não vão me dar esse espaço Por isso Poderá ser uma boa tática para atacar até um campeonato inteiro A jogar de plug and play Mas ter sempre ali uma segunda Uma segunda fórmula Para Para Desbloquear alguns jogos Porque pode ser Podem se tornar Bastante complicados Eu vou já Despachar aqui a questão dos Das instruções do adversário Não dou Não tenho feito Não Cada um Fica a vosso critério Façam como entenderem Os treinos gerais É Equilibrado Equilibrado E táticas de jogo Não tenho mexido nisto Cada um Pode ter já A sua A sua A sua fórmula mágica Eu não tenho Não aconselho a fazer Nada nesta Nesta situação Aquela questão de Encherem as barras Isso é fundamental Claro Encham-nos o mais rápido que puderem Quando compram muitos jogadores Como eu comprei neste save Vocês veem que os jogadores Vão andar ali Uma quantidade de tempo Imensa Até encherem as barras No que diga respeito ao filme Familiaridade individual Ok Treino de preparação para o jogo Então Tenho utilizado só Táticas de jogo Não tenho inventado muito Inferidade numérica Tirar um ponto de lança E equilibrar sempre a equipa Sempre de atrás Para a frente Sempre equilibradinha De resto Gameplay Já vos mostrei Bolas paradas Esquemas táticos Vamos a isto Vamos já Vamos já Marcadores Os marcadores Começam logo para os marcadores Marcadores das bolas paradas Nesta tática Eu tenho isto Como para serem os Para serem os Médios atacantes Os jogadores que jogarem nesta posição Aqui de construtor de jogo A marcar os cantos Pronto Isto está Assim definido Está optimizado Para serem eles A marcar Por isso é que eu tenho ali Fidel Bato aqui o nome Pronto Como vocês virem Como vocês veem É o Médio atacante O MEC O MOC O construtor de jogo Eu aconselho a fazerem assim Vocês se tiverem o sistema Vocês vejam Como é que isto Como é que está Como é que os jogadores estão distribuídos na caixa E façam ao vosso jeito A defender Eu estou a optar por deixar Por fazer uma linha de 4 E mais 4 aqui A marcar A marcar aqui Isto faz com que No segundo poste Fique algum espaço Que pode ser Pode ser Pode ser Aqui explorado Pelo adversário Se vocês quiserem mudar Mudem Eu estou a optar por jogar assim Porque tenho-me sentido confortável E lanço também Um pouquinho o isco Para sair Como a bola normalmente Vai sempre ali Para o segundo poste E tenho saído Tenho conseguido sair mais vezes Em contra-ataque aqui Por o ponto de lança Que a bola cai ali Há sempre ali um corte Para ali para a zona E o meu E o meu ponto de lança Aproveita e segue com a bola E faz ali um contra-ataque Um contra-ataque Normalmente venenoso Isto é igual Nos dois lados Como podem ver No ataque Lá está O médio atacante ali Sempre a centrar Porquê? Porque ele está aqui E vão ficar aqui sempre 3 jogadores Se quiserem meter um dos pontos de lança Se for bom a marcar Mas normalmente eles não são Porque eles estão aqui A ir à frente Normalmente eles Não são muito bons a marcar Os cantos Por isso é que eu aconselho Sempre a meter ali O médio atacante Normalmente até É um bom marcador de cantos É igual dos dois lados Pronto Nos livros Ter atenção A defender Não é nada Deixo aqui os 3 para seguirem para o contra-ataque O resto está ali a marcar o homem Pronto Direita e esquerda é tudo igual Ataque A única coisa que tenho de dizer É que Tenham cuidado para não porem os vossos laterais A marcarem os livros Pelo menos nesse sistema Se mudarem Depois façam como entenderam Mas não Porque só deixam um atrás E depois podem ter Dissabores Ou seja Todos Podem marcar todos os livros Menos os laterais Pronto está dito Os lançamentos Pronto Eles não têm nada a saber A meter os laterais De cada lado A marcar Falta os treinos individuais Ou seja Os treinos individuais Treino É muito como Era nas outras Nas outras Nas outras táticas O guarda-redes É guarda-redes Treino normalmente também o passe Os laterais Perdão Defesa lateral E Aqui até tenho A não treinar mais nada Se vocês quiserem Podem fazê-lo Os centrais É Defesa central e rapidez Como sempre Os meus médios centro Aqui há duas opções Ou treinam com o médio centro Ou fazem com o meu Aqui até o abatoque Aqui é o número 10 Nem é Aqui mostrar o que eu devo Aqui eu Ou treino com o médio centro Ou optei até por treinar Como organizador móveis Porquê? Porque treina muito mais Muito mais atributos Que eu quero Ou seja E mais o desarme Porque se eu tirar aqui O desarme Também o desarme Porque eu também quero Que os médios centro Que recuperem bem As bolas ali Em zonas altas No terreno Médias altas Digamos E se não forem As armas Não vão reparar Muitas bolas Ou seja Têm duas opções Ou treinam como organizadores De jogo Como organizador móvel Aliás Ou como médio centro Pronto Então os Os construtores de jogo atacante Os mecs Digamos É construtor de jogo Sem mais nada Se quiserem aqui Eu até costumo Até pôr aqui cantos Para treinar Como são eles que marcam os cantos Eu até opto por Aqui nem tinha Porque o Fidel Tinha vindo de novo E quando eu meti aqui o treino Nem sequer Nem sequer O foco adicional também Mas para já Até pode ficar assim Se for o caso Os pontos de lança Os pontos de lança É comum O ponto de lança E treino também é rapidez Portanto Para saírem lá está Tem que ser rápido E treino também É rapidez Não Acho que não há mais nada Que eu me esteja a esquecer É Basicamente é isto Não é uma tática Muito dominadora Vão Mas Dá para seguir bem Em contra-ataque Dá para jogar contra aquela Naquela Esta tem sido a minha Formula Champions Digamos Não Neste save Not save Eu apenas vim aqui para vos mostrar Como é Para não fazer a apresentação Da tática Todas As duas No mesmo clube Vem aqui Porque realmente é onde eu estou a apostar Mais nesta tática Mas é uma Para mim é uma boa tática Para jogar na Champions Com uma equipa já Mais ou menos Uma equipa bem Arranjadinha Dá para sair bem ali em contra-ataque E dá para aproveitar bastante As costas dos adversários Porque normalmente são equipas de Champions Jogam sempre Mais atacantes E podemos fazer um aproveitamento Um aproveitamento Muito mais eficaz Do que Do que contra equipas pequenas Este vídeo fica por aqui A tática está apresentada Não se esqueçam O O O link Os links vão ficar Na descrição Para download Das últimas vezes tem Ah onde é que está o link Para download O link para download Nas minhas táticas Está sempre na descrição Do vídeo Estava sempre uma Uma partezinha que diz Download Tenho Normalmente metia dois links Vou meter Passei a meter três links Se não dá num Não dá no outro Se por acaso Houver algum problema Que não consigam sacar Tem a ver com o vosso ad Vocês têm aí um Blocker de publicidade qualquer E isso está a fazer com que Não consigam abrir a página O vídeo fica por aqui E até ao próximo vídeo See you later